Hoje é dia de Saitruco, um Saitruco épico e especial. Épico porque a gente tem dois convidados que há muito tempo a gente queria trazer aqui e especial porque a gente tá lançando agora um jogo de mesa do Saitruco com a Copag. Sim, o Manual do Mundo agora tem um jogo de Saitruco com a Copag. Como é que funciona isso aqui? Vamos abrir pra ver o que tem. Olha só, um tabuleiro, aqui você tem todos os temas, são cinco temas, história, ciências naturais, tecnologia, geografia e entretenimento. No momento em que cai em alguma dessas casas, você escolhe a pergunta aqui nesse bolo de cartas. Todas as perguntas são inéditas, tá? A gente não usou em nenhum Saitruco, deu um trabalho gigante pra fazer esse monte de pergunta. Também vem aqui uma batata quente pra fazer aquela hora da batata, quer dizer, a batata não é quente, é batata de plástico, mas ela é uma batata quente pra fazer o jogo do batata quente. Um ponto de interrogação que é pra você ir navegando ali entre as categorias e também vem algumas cartinhas pequenininhas que é pra você marcar as alternativas e também pra marcar o ponto, o lugar onde estão os jogadores no tabuleiro. Também tem um dado que você joga pra sortear os temas e é lógico, um manual do Saitruco, porque o manual do mundo não poderia deixar de fazer um manual. Se você quiser saber mais, quiser comprar, o link tá aqui na descrição, fechou? Vamos começar esse jogo então. Nosso primeiro convidado faz tempo que a gente queria fazer uma collab com ele. Ele é administrador de empresas, mas ficou conhecido por uma participação muito especial no Masterchef. Com vocês agora o cozinheiro Mohamed Indy. Seja bem-vindo, Mohamed. E aí, prazer. Oi, gente, todo mundo aí do Manual do Mundo Iberê. Um prazer. Demorou, mas saiu. Saiu! E agora você vem aqui no nosso canal gravar e cozinhar que eu sei que vocês gostam, né? Cara, eu assisti aquele vídeo que você enterra umas partes de cordeiro na terra lá com cebola, batata, não sei o que. Cara, eu fiquei no final aquela coisa saindo do osso, assim, eu falei, eu preciso disso agora. Vocês que gostam, hein, de fazer umas coisas malucas, isso é o mais maluco que eu fiz. Vou fazer de novo nas horas vagas? Não. Dá um puta trabalho. Ah, isso aí. Valeu, brigadão, Mohamed. Nosso segundo convidado, todo mundo acha que eu sou tretado com ele. Todo dia, todo dia eu recebo uma pergunta. Mas Iberê, por que que você não gosta dele? Iberê, por que que você nunca gravou nada com ele? E hoje, a gente tá aqui pra provar que eu não tenho nada contra o geólogo e administrador de empresas, Vlad do Área Secreta, seja muito bem-vindo ao Manual do Mundo, rapaz. Que satisfação, Iberê. Pô, tô muito feliz de você tá aqui. Eu também, digo de verdade assim, sou muito fã do trabalho de vocês, do mesmo jeito, o meu público também sempre pergunta o que que aconteceu, por que que vocês são brigados, quando que vocês vão gravar junto, tá aqui o dia. Então tá aqui, não somos brigados, acabou, um gosta do outro, vamo lá. Agora, agora vamo ver se, 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 se tá bom nesse ensai truque aqui, porque hoje eu descobri que você era geólogo, e aí eu achei que tinha umas perguntas que ficaram meio fáceis. Vamo lá. Faz tempo que eu me formei, né? Faz tempo que eu me formei. Ó, são doze perguntas, com quatro alternativas, cês tão com as folhinhas aí já, com as alternativas, né? Eu vou fazer a pergunta, vocês não mostrem a folha, tá? Cês guardam a folha aí, na hora que eu bater minha cineta, significa que cês podem virar a folha. Tem um, um plus. Se você achar que o adversário não tá sabendo a pergunta, e você sabe, cê pode pedir truco. Ou, se você quiser blefar, também dá aquela assustada. O truco faz valer três pontos. E aí, a pessoa pode correr, ou pode pedir seis. Vale seis pontos. Tem aqui dois copos, onde eu vou colocando as bolinhas pra contar os pontos. No meio do jogo, vão ter duas batatas quentes, que são aqueles joguinhos que eu falo um tema, e vocês têm que falar uma palavra do tema cada vez. Quem ganhar isso, eu tenho direito a escolher o tema da próxima pergunta. No final, quem ganhar, não ganha absolutamente nada. Vai ter uma imagem que a gente vai dar uma zoada na thumb de vocês no Instagram, assim como fazem com o Manual do Mundo a rodo, é a hora da gente dar o troco e fazer isso com quem perder esse jogo aqui, fechou? Combinado. Primeira pergunta, qual destas não é uma lua de Júpiter? Europa, Calisto, Ceres ou Ganymedes. Ou Ganymedes, eu não sei como que se pronuncia Ganymedes ou Ganymedes. E eu sou bastante fã da que não é a lua do planeta Júpiter aí. Somos dois. Ixi. Eu já posso começar trocando? Pode começar trocando, é truco. Truco logo no começo do jogo. Tenho a menor ideia, a minha cara de tipo, de tipo, hã? É nítida, eu não aceito esse truco, não dá. Não aceita? Vai, tipo, muito convicto aqui, tipo, sei. Já falou que é a preferida, lascou. Ponto pro Vlad, já saiu na frente, no final do programa a gente fala qual é a resposta certa. É pra você não saber se o Vlad ia acertar ou não, porque senão você vai, no meio do jogo você sabe se ele é um blefão ou não é, entendeu? Eu tenho que guardar essa informação pro final. Pergunta número dois. Quais desses estados tem bandeira que não tem faixas na horizontal? Alagoas, Bahia, Goiás ou Sergipe? Olha lá, Mohamed, hein? Você tava achando que aquela pergunta do site-truco antigo de quantos estados tem o Brasil era fácil? Agora eu quero ver você responder essa aí. Não, mas essa tá mais tranquila, essa dá pra dar uma seguida dali. E aí, Vlad, será que dá pra dar uma embromada nessa aí? Eu acho que talvez, tentando me lembrar as bandeiras dos estados. Truco, truco, opa, opa, foi isso que eu vi? Ah, eu vou ver o truco, Vlad. E aí, Vlad, vale? Leva teu ponto aí, Mohamed, vou correr. Correu, correu. Nossa, só um ponto, um ponto pra cada um até agora. Começou com truco, truco, tudo corrido aqui. Jogava, eu só trucava disso e corria também, tá bom? A próxima é fácil, vai. O que significa a palavra balaustre? É um cesto muito grande, é um lustre de velas, um pilar decorado ou uma raça de cavalo? Eu só sei essa resposta porque lá em Piedade tem balaustre. Ó, já é uma dica interessante, hein? Bora, vamos ver. Bora! Um, dois, três, valendo! Quero ver essas respostas. C e C, um pilar decorado. Olha, vou falar que vocês acertaram, é isso mesmo. Um balaustre é aquele pilarzinho pequenininho que se usa, por exemplo, em guarda-corpo e tal, em Piedade tem uma marginal lá que tem um monte de balaustre. Vocês chutaram essa ou vocês sabiam mais ou menos? Eliminação. Eliminação, é. É nessa hora que você sabe que você tá jogando com gente que manda bem, cara. Vamos lá agora, ó. Pergunta número quatro. Um icosaedro, que é um sólido geométrico, né? Uma figura tridimensional, tem quantas faces? E Cosaedro, cês lembram, né? Aquilo que tem o formato de... daquelas coisas lá. Nossa, complicado. Tinha quase desenhando aqui. Vou dar, vou dar, vou dar essa dica. Existe um dado que tem formato de Cosaedro. Já... Você viu alguém que jogava RPG? Eu jogava RPG, cara. Todos têm dados. Vampiro, tô em dúvida entre dois aqui, mas vamos nessa. Vamos lá. Um, dois, três e valendo! C e B. Alguém acertou e alguém errou nessa resposta aí, hein? Quem acertou foi o Vlad. É o dado D20 do RPG. Mas em defesa ao Mohamed, GURP do Vampiro, tinha o D12. É, eu fui nessa lógica aí, mas tinha também o D8, né? E aí tinha o D20 também. Eu fiquei entre o 12 e o 20, mas eu deveria ter ido pelo mais alto e tal, mas enfim. Vamos lá, agora tem uma batata quente. O tema é raça de cachorro. Mohamed começa, então. Shih Tzu. Chihuahua. Hotweiler. Poodle. Lias Apsu. Labrador. Chinauso. Golden Retriever. Golden normal? Golden, golden? Vale? Viralato. São Bernardo. Husky. Pastor Alemão. Pastor Irlandês? Não. Porra, eu sou muito ruim de cachorro. Ah... Tá, já... Meu, vocês foram bons. Vamos lá. Então agora Vlad escolhe a próxima área, que pode ser cozinha ou geologia. Ah, mas facilitou demais, hein? Eu vou fazer o seguinte. Ah, olha, olha a ousadia. Olha a ousadia. Olha a ousadia. Você me devolva a gentileza. Vamos em cozinha. Cozinha? Ok. Aí a responsabilidade cresce, né, Iberê? Agora você... Agora lascou. Ó, pergunta de cozinha, então. Cedida gentilmente pelo Vlad. Qual desses químicos descobriu uma reação que é utilizada especificamente na cozinha? Amedeo Avogadro, Antônio Lavoisier, Robert Boyle ou Louis Camille Moiló? É o que dá gosto na comida, praticamente. Eu não vou trucar, Vlad, em consideração ao teu... Truca, truca, truca. Não, não vou, imagina. Pra mim é pior, mas pode ser que eu é. Rapaz do céu. Um, dois, três e valendo. Olha, caramba, esse jogo tá em alto nível hoje, cara. Muito bom, Vlad. Que sensacional. É a reação de Mylarb, que é uma reação de uma proteína ou de um aminoácido com carboidrato que dá o douradinho nas coisas, né? Por isso que você faz no micro-ondas. É uma de caramelização, né? E aí, enfim... E é por isso que fica uma porcaria quando a gente faz alguma coisa no micro-ondas sem grelhar? É por isso. Ajuda. Ajuda a ficar ruim. Mas é que você precisa ter esse calor pra você criar essa crosta e desenvolver mais sabor. Isso não vale só pra carne. Vale também pra vegetais. Então, tudo que você dá uma tostada, desenvolve sabor. E aí vai criando também no fundo da panela aquele, ó, a crostinha que depois você faz um caldinho e aí vai longe. Sensacional. É ali que começa a história. Quero falar uma coisa pra vocês. A gente nunca teve dois convidados tão fera que só marcaram dois pontos na metade do jogo. Mano, não é possível. Tem que truncar. Tem que truncar. Tem que truncar. Tem que truncar agora. Vamos lá. Essa é fácil, hein? Essa é pra acertar agora. Qual é o primeiro elemento da tabela periódica? Hélio, oxigênio, sódio ou hidrogênio? Cara, eu vou contar uma coisa. Eu fazia musiquinhas da tabela periódica. Hoje, ali na cama, Robson Cruzval, isso aqui, tinha o senhor Barão Ratão. Todo mundo fazia isso pra decorar a tabela periódica? E você cantou uma que te dá a pista aí. Tô indo por essa lógica. Inclusive, eu aceito o truco. Valendo três pontos. Então, agora, um, dois, três e valendo! Errei, filho. Caralho. E derra. Eu ouvi errado ali. Era hidrogênio. Era hidrogênio. Ah, não. Tá só. Eu não vi. Era hidrogênio. O Vlad quase morreu no coração agora. Era o hidrogênio, pô. Agora vacilei, feio. É o hidrogênio. O Hélio é o segundo elemento da tabela periódica. É, porque eu pensei no hoje. Então, eu falei, é o H. Agora, é o H. Exatamente. E eu nem vi o hidrogênio embaixo. Eu, tipo, pá. Não, e é fácil de confundir, porque os dois estão ali no começo da tabela periódica. E tanto o Hélio quanto o hidrogênio, eles são usados pra fazer balão que voa, né? Pô, eu não errei por tanto. Vai. Não, foi bom, foi bom, foi bom. Foi bom, foi bom. Eu não fui em dúvida na hora que cê subiu ali. Três pontos aqui no copinho do Vlad. Pergunta número sete. Qual desses países não tem uma das sete maravilhas do mundo moderno? México, Egito, Brasil ou China? Bom, vamos falar abertamente aqui, né, Vlad? Vamos lá. Egito eu sei que tem. Vamos lá. Brasil, sim, a muralha da China, eu tô achando que é o México mesmo. Truco, que é o México, eu não sei se. Truco! Pô, tô jogando junto com você, Vlad, dialogando, eu tô tentando, sabe, te trazer pra perto. Vai, eu tô te ajudando. É só você correr. Deixa você me dar uma dessa, eu aceito, Truco. Aceito, valendo três pontos de novo, então. Um, dois, três, vai, pimba na gorduchinha. A e B, meu Deus do céu. Bom, qual desses não possui uma das sete maravilhas do mundo moderno? Existe um país aí que tem uma das sete maravilhas do mundo antigo, que é o Egito. Então, a alternativa correta é Egito, questão B, Vlad leva mais três pontinhos pra casa. Essa era uma pegadinha. Vocês acompanham futebol? Hum, show boleiro, show boleiro. Que faz bolo, né? É. Vamos lá, mas é pra saber, em qual cidade a seleção brasileira tomou o famosíssimo 7x1 da Alemanha, na Copa de 2014? No Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília ou Salvador? As quatro foram as sedes da Copa em 2014. Opa! Seis! Seis! Vamos pimentar. Vamos! Valendo seis! Uou! Para! Eu tava esperando por esse momento. Botem na tela! Rapaz! Belo Horizonte, esse jogo aconteceu no Mineirão. Foi o palco da nossa maior vergonha futbolística de todos os tempos. Mas a vida é feita também de derrotas, né? Não tem jeito. Vamos desempatar esse negócio, então, pra ver quem que vai tomar esse 7x1 hoje aqui. Vamos lá. Questão de desempate, hein? A cidade de Troia foi palco de uma batalha famosa. Hoje, onde fica a Troia? Qual país? Grécia, Irã, Turquia ou Jordânia? E aí, Vlad? Quer jogar junto? Vamos trocar? Vamos junto. Vamos na maciota? Vamos lá. É tudo mais ou menos perto ali. Valendo! Fui bem no óbvio. Teve um que acertou e um que errou. Se eu fosse chutar essa questão, com certeza eu chutaria a Grécia, porque, né? Faz parte de tudo que a gente chutou na Grécia, você vai aprender sobre o cavalo de Troia e tudo mais. Só que hoje fica na Turquia. Vlad? É porque é o país mais perto mesmo ali, né? Mais uma que tem a ver com geografia e história aqui. Em qual país fica o vulcão Vesúvio? Um dos vulcões mais famosos da história. No Havaí, na Grécia, na Itália ou no Japão. Por causa desse vulcão aí, a gente tem um turismo gigantesco nos pés dele. Você também deve ter a mesma dúvida que eu, né, Vlad? Provavelmente. Mas eu tenho um palpite mais forte aqui. Um, dois, três e... Valendo! A e C. Justifiquem suas respostas antes de eu falar se tá certo ou não. Cara, eu pensei numa coisa meio ousada. Talvez no Havaí deve ter alguma coisa, porque no Japão o nome não parecia muito. Aí, pelo nome, eu fiquei pensando que talvez pudesse ser a Itália. E aí eu fiquei entre essas. Mas aí eu falei, caio sempre no lance. Ah, pode ser meio óbvio, não. Porque é, vamos ver se o Havaí poderia ser. Você foi pela roupa, né? Tô mais havaiano e tal. Mesmo sem surfar, mas a gente fica ali... E aí, Vlad, o que você achou? Eu acho que a erupção do Vesúvio foi o que resultou nas unhas de Pompeia, que tem um turismo muito grande ali. E o cara é geólogo, né? Eu tentei fazer ele trucar ali, mas eu tenho certeza que é na Itália. Geólogo e vulcão, tá uma coisa que tem tudo a ver com a outra. E o Vlad tá certo. Foi na Itália, exatamente isso. Vamos lá, tem mais uma batata quente agora, hein? Esse tema tá mais pro... Tá mais pro Mohamed. O tema é frutas. Valendo! Patemoia. Pitaia. Morango. Figo. Banana. Maçã. Manga. Pera. Abacate. Tem um monte... Agora você pode escolher o próximo tema, Mohamed. Língua portuguesa ou matemática? Ó, eu vou ser ousado, vou retribuir aí a gentileza, Vlad, mas uma matemática, vambora. Temos que... Matemática. Uma pergunta sobre números primos. Quantos divisores têm um número primo? Um divisor, dois divisores, três divisores ou nenhum? Valendo! Número primo por um e por ele mesmo. Não dividirais por zero. E aí, Mohamed, o que você acha disso? A probabilidade do Vasco ser acertado é muito maior do que a minha, né? Então, eu concordo, deve ser, eu acho. Marvado tava certo. Uma questão de meio de história, meio de geografia. Qual dessas estruturas seria desmontada um pouco depois da sua construção? Mas não foi desmontada, não. Estátua da Liberdade, Torre Eiffel, Cristo Redentor ou Arco do Triunfo? Um, dois, três, e foi! B e B. Os dois acertaram, rapazes! É a Torre Eiffel. Foi construída pra exposição universal lá. E acabou ficando. Vocês já foram? Eu morei em Paris há alguns meses. E a minha história ficava de frente pra torre, assim. E você subiu nela? Subi, subi, subi. É verdade que prato francês é tudo pequenininho, assim, que não mata a fome da gente? Isso, pra mim, é uma lenda, porque, assim, os verdadeiros bistrôs ali, eles são lugares simples de comidas fartas, né? E informal e tudo mais. Dá pra encher a pança com um prato francês, então. Posse da batata frita, por exemplo, francês. Vai passando. Mas a batata frita nos restaurantes, geralmente, é um acompanhamento que você só paga e você pode comer com medo quando você quiser, nesses bistrozinhos. É refil de batata frita? Tem, tem. Cara, isso aí não ia dar certo comigo, não. Eu ia acabar, eu ia falir o restaurante. Batata frita lá é boa, cara. Tem um lugar que eles fritam a batata frita na gordura de porco, cara. Aí o negócio vai pra outro nível, assim. Vamos pra França, gente? Vocês me convenceram que dá pra comer bem. Vamos assistir depois seus vídeos pra ver se corresponde a toda essa propaganda aí, hein? Vamos lá, última pergunta. Tamo no finalzinho já. Em 2015, o Whindersson Nunes, conhece um tal de Whindersson Nunes? Gravou uma paródia chamada Qual é a senha do Wi-Fi? Qual cantora cantava a música original de onde surgiu essa paródia? Foi a Adele, Lady Gaga, Taylor Swift ou Shakira. Ó, pra terminar com chave de ouro, Vlad, vamos trucar esse negócio e ver no que dá. E aí, Vlad? Vambora, vambora, vambora. Eu lembro da música do Whindersson, mas eu não lembro a original, cara. É, eu também não. Qual é a senha do Wi-Fi? É, é. Valendo três pontos, Vlad? Valendo, valendo, bora. Desçam suas alternativas. Eu acho que é da Adele. Eu achava que era da Adele, mas eu acho tudo errado aqui. Vou falar pra vocês que o Vlad acertou de novo, malvado. Agora é o seguinte, o jogo terminou, mas eu vou voltar nas perguntas que vocês não responderam pra gente ver se teria acertado ou teria errado. Pergunta número um que vocês pularam. Qual dessas não é uma lua do planeta Júpiter? Júpiter? E aí, Vlad? Você falou que sabia essas. Ceres. Ceres, exatamente. Exatamente. Por que você gosta de Ceres? Primeiro, a deusa da agronomia. E segundo, é a cidade onde fica a minha fazenda lá em Goiás. Nossa! Eu gosto por um motivo completamente diferente. Ceres é um planeta anão, mas o legal de Ceres é que, durante um certo tempo, foi considerado um planeta de verdade. Porque ela tá numa região do espaço que era pra ter um planeta e, no fim, não tinha. Então, ou tinha Ceres, que é uma bolinha pequena, mas ainda tem em formato esférico e tudo mais, o que fez com que, na época, achassem que era um planeta. Ceres foi rebaixado, virou um asteroide. E depois, agora, quando fizeram a reclassificação dos planetas, que Plutão rebaixou, Ceres subiu pro planeta anão de novo. Então, é um planeta tipo time de futebol, que caiu, subiu, voltou. Tá ali no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. E qual, agora, das bandeiras dos estados, qual não tem faixas horizontais na bandeira? Cara, ia ser um chute, meio que, mais ou menos, mas acredito vagamente que seja Bahia. Pior que a Bahia tem faixas horizontais. Eu ia chutar Goiás. O bom que cês dois iam errar, porque a resposta certa é Alagoas. Alagoas, é uma faixa do menos. Porque tem a bandeira inspirada na Revolução Francesa, né? Vamos colocar aqui na balança, pra gente saber quem ganhou essa competição. Essa é uma balança de comparação, daquelas que a parte mais pesada fica pra baixo. E vamos colocar os dois copos aqui. É. É, tá meio claro o vencedor. Tá meio parecido aqui. Empatou, empatou. Vlad, vencedor dessa edição especial de Sai Truco! Valeu, galera, valeu. Parabéns, Vlad, mandou bem pra caramba. O Mohamed acertou muitas questões, mas na hora de chutar, não estava sabendo chutar certo. Mohamed. Foi essa... Adorei jogar com vocês, foi super divertido. Tô super afim de fazer o collab, os collabs que a gente tá enrolando faz 500 anos. E a gente pode ir agora... O coronavírus tá dando uma trégua pra gente, a gente já consegue fazer um collab que não seja distância. Fechou? Fechou, vambora. Com super, quem sabe não faz uma collab na França quando liberar, imagina? A gente vai pra lá. Ó, assim, entendeu? Vai que alguma marca não leva a gente. Vai ser bom, hein, cara? Eu gostei dessa ideia, viu? Eu gostei também, viu? Não sei nem uma ideia. Vlad morou lá. Vai de guia mostrando as coisas que eram bacanas, aí você vai mostrando as comidas, e eu vou só passeando e comendo. Gostei, esse collab tá muito bom. Galera, valeu. Agora, então, o castigo do Mohamed tá lá no Instagram do Manual do Mundo, a gente vai pegar alguma thumb dele e fazer aquela montagem clássica que fazem com o Manual do Mundo, então vocês podem correr lá pra ver.